Hoje a minha filha sofreu racismo na escola, e não foi um caso isolado. A atriz Samara Filippo denunciou nesta semana que sua filha de 14 anos foi vítima de racismo no colégio particular onde estuda, na Zona Oeste de São Paulo. O caso ocorreu na segunda-feira, dia 22. De acordo com o relato de Samara, a filha mais velha dela, fruto do relacionamento com o ex-jogador de basquete Leandrinho, teve um caderno furtado. O caderno teve folhas arrancadas e foi encontrado com uma ofensa de cunho racial escrita em uma das páginas. Durante o fim de semana, a atriz Samara Filippo denunciou o caso na polícia e também denunciou nas redes sociais dela, gravou um vídeo contando o que a filha passou. Uma situação de preconceito, de violência e de muita maldade. A atriz abriu um boletim de ocorrência por preconceito de raça ou de cor e o caso deve ser investigado pela polícia civil. O colégio Vera Cruz, onde ocorreu o caso, informou que as duas alunas identificadas como as autoras da agressão foram suspensas por tempo indeterminado. Em um texto enviado no grupo de pais no WhatsApp, Samara Filippo diz que pediu a expulsão das alunas responsáveis e que a escola tem conduta omissa diante de reiterados episódios de preconceito. Em um comunicado enviado a pais de alunos e obtido pelo Estadão, o colégio afirma que não descarta outras medidas punitivas, se julgadas necessárias após o debate educacional interno. Primeiro lugar de tudo, eu não quero isolamento de nenhum adolescente, eu não quero linchamento, cancelamento, eu acho que eu só não quero que as agressoras vivam no mesmo ambiente que a minha filha. Então eu espero do colégio, nessa reunião, medidas realmente enfáticas, condizentes com o crime que é o racismo. Ao Estadão, a instituição disse que tomou medidas para acolher a aluna vítima da agressão e a família dela. Disse também que desenvolve um projeto relacionado às relações étnico-raciais desde 2019. Questionado sobre como pretende evitar que novos episódios de racismo aconteçam no ambiente escolar, o colégio disse que busca isso por meio de enfrentamento direto e por ações educativas, como a ampliação do letramento racial de toda a comunidade. Caso expôs ainda mais um problema que não é novidade para a sociedade brasileira, o racismo dentro do ambiente escolar, e a necessidade de uma educação verdadeiramente antirracista. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, está presente o conceito de diversidade étnica-racial. A busca por essa diversidade e tudo o que a envolve deve estar presente em todos os níveis de ensino da educação brasileira. Uma educação antirracista também engloba o ensino, a valorização e proteção da história e cultura africana e afro-brasileira, sendo este um instrumento fundamental para a desconstrução do racismo na sociedade. Sobre este assunto, conversa agora com a antropóloga e psicanalista Jaque Conceição. Ela é pesquisadora sobre estudos étnico-raciais e de gênero e diretora executiva do coletivo de GG. Olá, Jaque. Seja bem-vinda. Obrigado por estar aqui com a gente. Oi, Manuel. Eu que agradeço o convite. Já que esse caso da atriz Samara Filipe trouxe à tona para o debate público, mais uma vez, a importância da educação antirracista, seja no ambiente escolar, na própria sociedade como um todo, nos núcleos familiares, eu queria começar te ouvindo sobre um aspecto desse caso, de como conduzir a questão da punição. Há um pedido da própria atriz e de outros pais também para que as alunas que foram racistas sejam expulsas da escola. E aí te pergunto, Jaque, você entende que a escola tem que consentir com esse tipo de pedido? A punição mais dura também pode ser pedagógica? Essa é uma questão bastante complicada, né? Porque a gente está pensando vários fatores que se conectam a essa história. Tem uma estrutura cultural que naturaliza a violência, sobretudo a violência pessoal, né? De raça, de gênero, de classe, e que naturaliza, então, dessas alunas, dessas pessoas em formação, esse comportamento. Esse é um aspecto. E eu penso que a punição, por exemplo, a lei antirracista que prevê a prisão de pessoas racistas, ela é importante para lidar com a estrutura. Mas quando a gente está pensando em sujeitos tão delicados como crianças e adolescentes, punições mais rígidas, de forma geral, tendem a não ser eficazes no aspecto educativo. Quando a gente está pensando que a punição tem que ter um caráter pedagógico, formativo, educativo, há vários estudos sobre, por exemplo, práticas criminais juvenis, que não tem a ver com isso, mas que a gente vai usar como um aporte para poder pensar isso, que vão dizer que punições rígidas tendem a ser menos eficazes. Então, se a gente usar essa ideia como paralelo, isso não vai resolver o problema. Pode, inclusive, ser uma experiência duplamente traumática para as meninas brancas e para as pessoas negras. Isso se aplica também a quem pede, por exemplo, a punição criminal destes pais? Também seria uma medida exagerada? Aí eu acho que, nesse caso, se a gente for pensar que o papel da lei antirracista é justamente coibir a prática do racismo, sobretudo estrutural, que é esse que se reproduz nas relações, nas estruturas, e que naturaliza a violência racial, nesse caso, não. Eu penso que, talvez, um encaminhamento pertinente, como um encaminhamento que respondesse aos nossos problemas sociais que vêm com o racismo, fosse a punição legal dos pais e a punição pedagógica da escola, porque o racismo não é uma escolha individual apenas, não é só o desejo da pessoa branca que sustenta ou não o racismo. Tem uma estrutura que naturaliza o racismo e que mantém ele funcionando. Então, a escola tem que ser responsabilizada penalmente, como prevê a lei. Os pais podem ser penalizados também, mas para as alunas envolvidas, o melhor encaminhamento é um acompanhamento e uma orientação pedagógica. Mas, se a escola não tem esse trabalho, com os professores, com os funcionários, com os alunos, punir exemplarmente é só fazer de conta. Estamos fazendo de conta aqui que a gente está resolvendo. Mas, na relação, no dia a dia, na cultura, o racismo continua triunfante. E o que é paradoxal nesse caso é que há uma escola que tem um projeto antirracista, foi até pioneiro nas escolas privadas, estabelecida ali em sua grade de conteúdos. Isso demonstra que, bom, ninguém está isento e que a questão é, de fato, mais ampla e estrutural, como você destacou, Jaque? Sim. Eu trabalho há algum tempo já com consultoria sobre diversidade, por exemplo, para empresas. E a escola é uma empresa que oferece produtos na área de formação e educação. As empresas pensam a diversidade como um produto. Então, se eu contratar X funcionários negros ou se eu colocar X conteúdo racial na minha grade curricular, eu resolvi o meu problema. Não resolveu. Você apenas lidou com uma das estruturas, com uma das facetas do que é uma perspectiva antirracista. Porque a ideia do antirracismo é algo permanente, algo que está sempre em movimento. Só ensinar o conteúdo, sem modificar as práticas pedagógicas, não vai mudar muita coisa. Aí você deve estar se perguntando assim, tá, mas o que você quer dizer com isso? É como e o quanto a sociedade brasileira reconhece a cultura negra, a cultura afro-brasileira, como uma cultura socialmente válida e que faz parte da nossa forma de funcionamento. Não é só um lugar de férias. Ah, eu vou para Salvador, uma terra negra de férias, ou vou ver uma peça antirracista, ou vou ler um livro. Mas o quanto a gente consegue entender essa cultura como parte do que nós fazemos e quanto a gente reconhece essa experiência como parte do que nós fazemos. Porque se é só um produto, a escola cumpriu o requisito dela. Está lá no currículo. Mas a prova de que só como o produto não funciona é o caso de racismo que aconteceu. Perfeito. Bom, claro que é muito grave o que ocorreu, mas a gente pode dizer que tem aqui oportunidades para a escola construir algo novo. E, idealmente, como isso pode ser conduzido, Jac, na sua visão? Eu penso que sempre tem a possibilidade de que a gente use a tragédia, o drama social, como um catalisador, sabe? Uma mola que faz a gente pensar, olha, tem alguma coisa errada e a gente precisa mudar o que a gente está fazendo. Porque eu acho também que tem essa sacada. Nós estamos fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, há quanto tempo? E nós não conseguimos ter respostas diferentes. Então, a gente tem que mudar o jeito que a gente está fazendo. E aí vem justamente nessa proposta. Não adianta, e aí eu estou falando assim, tipo de boca cheia, né? Como dizem os mais velhos. Só pensar a diversidade e inclusão como um produto. Ah, então teve um caso de racismo, corre e traz alguém. Teve uma situação de racismo, corre e faz uma intervenção. A gente precisa começar a olhar a ideia da inclusão racial no Brasil e da luta antirracista, porque isso é histórico, está enraigado, é cultural, tem vários aspectos como algo permanente, contínuo e sem meta. A meta é a gente rever essa desigualdade que o racismo traz em vários aspectos. Quando a gente conseguir alcançar essa igualdade, ou pelo menos minimizar na proporção do que é o tamanho da população negra no Brasil, aí a gente, de fato, está falando em mudança. Então, na minha experiência como pesquisadora e consultora, trabalhando com isso há tantos anos, o que eu vejo é que os resultados mais sólidos são aqueles que entendem a inclusão racial, por exemplo, como um processo e não só como uma meta. Uma meta de ter X conteúdo no currículo, X funcionários da empresa, X assuntos debatidos, mas como algo que é permanente e que está incorporado na nossa cultura. Acho que só para ilustrar isso para a pessoa ouvinte, é como, por exemplo, nós no Brasil entendemos que o acarajé é um alimento afro-brasileiro, que é consumido na religiosidade afro-brasileira, ele é vendido amplamente aqui em Salvador, é um patrimônio imaterial da cultura, mas o que a gente realmente sabe sobre o acarajé? Como ele é feito? De que lugar do continente africano ele veio? Porque o continente africano tem 54 países. Nós não sabemos isso, porque nós não entendemos que aquilo é algo que faz parte da nossa cultura. No entanto, provavelmente, qualquer pessoa ouvinte aqui sabe exatamente como se prepara o yakisoba. e de onde ele veio? E qual a história? Então, essa pequena diferença fala muito de inclusão cultural, que é reconhecer esta cultura como uma cultura válida e que merece respeito e que tem que ser incorporada de fato. Ninguém vai num restaurante de comida japonesa comer um alimento japonês e as coisas não estão devidamente ambientadas culturalmente. No entanto, quando a gente pensa na cultura negra, com exceção de quando a casos extremos de violência, quando é que a gente está falando sobre isso de forma positiva? Bom, isso também traz evidentemente reflexões para os pais e para os núcleos familiares de pensar como criar filhos antirracistas. o que você diria, Jacques, especialmente para pais brancos, sobre como estabelecer esse processo dentro da sua própria família? Essa é uma pergunta muito, muito boa. Inclusive, é uma pergunta frequente, né? Como é que a gente faz? O que é que a gente faz agora? Eu sempre brinco que o fato de eu adorar macarronada não me faz italiana. E eu adoro macarronada. Então, ensinar sobre diversidade cultural, sobre diversidade de gênero, sobre diversidade étnica, sobre diversidade racial, estimular a experiência não vai destituir daquela criança a origem dela. Muito pelo contrário. Vai reforçar a noção de origem, porque é no diferente que eu reconheço a minha origem, né? Sei lá, viagem para outro país e é tão diferente que eu falo assim, caramba, eu realmente sou brasileira. É mais ou menos essa ideia. O que a gente precisa é incorporar cada vez mais de forma positiva e afirmativa a cultura afro-brasileira dentro da cultura dominante brasileira. Porque a cultura afro-brasileira já faz parte da nossa cultura, já é algo que está na nossa forma de ser, o nosso apreço pelo futebol, pelo carnaval, por festividade, por se abraçar, nossa musicalidade, já são coisas da cultura negra que estão na cultura dominante. Só que isso não é reconhecido desta forma e não é valorizado desta forma. Tendencialmente, há vários estudos que vão dizer que nós, enquanto sociedade, se debruçamos mais tempo pensando sobre racismo num sentido negativo da violência, como nesse caso, do que no movimento contrário. Pensando a experiência racial num lugar positivo, as contribuições dos africanos para o desenvolvimento da cultura e da identidade brasileira, a contribuição econômica, inclusive, que a escravidão trouxe para o desenvolvimento do Brasil enquanto país, esse legado riquíssimo cultural que está na nossa cultura, no nosso modo de ser, que nos torna tão especiais no mundo enquanto um povo, a gente não pensa nesses termos, porque a gente está pensando só a violência e a falta, inclusive, é uma estratégia do racismo, porque quanto mais a gente fala do lugar racial num lugar de dor e violência, mais a gente reforça no imaginário das pessoas que ser negro é sofrer e isso dá o aval do viés inconsciente para a violência racial. Tudo bem eu oprimir racialmente uma pessoa, porque culturalmente é esse o lugar que ela ocupa de opressão, de subalternidade. Não, isso não é verdade. E às vezes acaba emprestando o olhar sempre vitimizante também, não é, Jaque? Sim, porque quando a gente olha para uma cultura, qualquer uma que seja, nesse olhar da falta, da ausência, da pobreza, da miséria, a gente tira dessa cultura o protagonismo dela nas relações sociais históricas daquela nação. E a gente pode pensar isso em vários contextos, não só no contexto do Brasil, vários, em vários olhares que a gente tem, até contemporâneos, por exemplo, das guerras que têm acontecido. Então, as culturas, elas são lugares de potência política, de potência de narrativa, a cultura indígena, a cultura negra no Brasil, é fundamental para o Brasil ser o que ele é. Mas em que momento a gente está reconhecendo isso, estimulando isso, acolhendo isso, introduzindo isso na educação dos nossos filhos, inclusive dos nossos filhos negros, porque também é preciso ensinar para crianças negras essa identidade positiva, saudável, com a sua própria negritude. De que forma a gente olha de modo crítico para a desigualdade racial e pensações concretas mesmo, estruturais, para lidar com isso. Como a gente não faz isso, porque isso é trabalhoso, isso é mais do que ler um livro ou assistir uma peça, isso é um processo que ele exige, inclusive, das pessoas brancas um tempo, uma dedicação para isso, e a nossa sociedade está num tempo de tudo rápido, pronto, foi lá, botou, saiu, está pronto. Isso faz com que a gente chegue nesses lugares lamentáveis de crianças violentando outras crianças, porque a cultura não só incentiva como naturaliza esse tipo de coisa. As crianças compreendem logo, Jaque, mesmo que não haja esse debate dentro de uma família, elas compreendem logo, mesmo que intuitivamente, que existe uma hierarquia racial? Sim, assim como elas compreendem de cara que existe uma hierarquia de gênero e uma hierarquia de classe. Por quê? Porque a gente acha que a cultura é algo que está fora. tipo, eu vou no museu, eu estou indo promover cultura, eu estou indo acessar a cultura. Só que, tanto para a psicanálise quanto para a antropologia, a gente entende que a cultura está dentro. O que a gente faz é a própria cultura. Se eu vivencio experiências aonde as únicas narrativas sobre pessoas não brancas são narrativas de violência, de dor, de ausência ou de espetáculo. Ai, mamãe me levou para ver uma peça sobre o príncipe negro. Eu vou ver essa peça uma vez na minha vida a cada seis meses. Esse lugar da espetacularização da racialidade cria na cabeça das crianças de forma inconsciente essa ideia de que tem uma superioridade branca. Por quê? O normativo é o branco. O que eu vejo todos os dias, o que eu acesso todos os dias é essa perspectiva da experiência branca. A exceção e sempre em um lugar muito controlado e muito específico é o não branco. mas aí é assim, no abril indígena, é no novembro negro, mas não de forma cotidiana como algo que faz parte da nossa cultura. Comer macarronada não me torna italiana, mas comer macarronada me ensina sobre a cultura italiana e me sensibiliza para uma cultura diferente da minha que é a brasileira. E o papel da educação é exatamente esse, promover espaço de formação para a expansão da cultura. sem a experiência de forma positiva, também negativa, porque faz parte da realidade, esses dois polos, é muito difícil para a criança criar um repertório de signos e símbolos que ela veja de uma forma diferente. Então, é o que ela aprende culturalmente, mesmo que o pai e a mãe não digam, mas é o que está na experiência cultural e é o que ela vai reproduzir de forma inconsciente, de forma automática ou às vezes até de forma consciente, porque o racismo ele não é só um ato inconsciente, ele é intencional, também. Mas, como é que a gente faz com essas crianças agora? Faz o que com elas? Acho que essa é uma pergunta, tem um lugar que ele é anterior, que é o lugar da estrutura. Sim. Muitas vezes o foco está nas perguntas que as crianças fazem para os pais, como eventualmente os pais são confrontados por elas. Mas queria te ouvir o quanto também é fundamental que os pais também façam perguntas para seus filhos, provoquem temas que levem à reflexão sobre raça. mas aí você chegou num ponto que é essa ideia do que antecede, né, essa pergunta clássica, por exemplo, da psicanálise, do que que vem primeiro? Sujeito à cultura. E eles aranhados, estão conectados os dois. os pais, os pais, como detentores da cultura, precisam também estarem letrados. Porque se os pais não tiverem críticos, ativos e atentos para essas questões, eles nem sequer vão ter condições de formular essas perguntas ou de provocar essas experiências. É um movimento que ele é anterior, é que os adultos da sociedade como um todo precisam estar letrados de forma crítica para lidar com as mudanças sociais que estão dadas em todos os aspectos, dentre elas, a urgência da gente criar estratégias contra o racismo e efetivar. Se os pais não têm isso, se eles também têm uma relação, vou chamar de protocolar, ah, eu li o livro da autora tal que ganhou o prêmio tal, então eu já tenho uma formação antirracista, não tem, né, eu tenho uma experiência que eu vivenciei ali que me traz algum repertório, alguma sensibilidade para aquilo. Mas é preciso muito mais do que isso para que a gente consiga dar conta de administrar a cultura, as informações, é a mesma coisa dos pais. Por isso que eu acredito que a punição judicial dos pais ela é adequada, porque cabe a eles como sujeitos ativos no mundo adultos garantirem a formação cultural dos filhos articulado com a sociedade, com a escola, com os meios de comunicação, etc, etc, para que essas coisas não se repitam. Se o pai e a mãe não tem o letramento racial, ele sequer é capaz de oferecer para o filho essa experiência. E aí, de novo, a gente cai no produto. Li tal livro, vi tal peça, eu já sei o que precisa saber. Não, você não sabe, porque a gente tem um problema que é a cultura negra é a cultura fundante da cultura brasileira junto com a cultura indígena e a cultura europeia portuguesa. Mas o quanto a gente reconhece, aceita e acolhe isso? Acho que quase nada, né? Nada. Uau, impressionante. No fundo, o risco é a gente estar criando antirracistas de aparência, já que só tem um discurso bem elaborado, bem reproduzido? É, como se a gente estivesse criando o antirracismo de vitrine. Ele está ali, você olha, ou de catálogo, você sabe que ele existe, ele é mensurável, mas ele não está inserido, de fato, dentro da cultura, da prática, da forma como a gente pensa? Porque isso demanda tempo, demanda dedicação, demanda uma série de coisas, e a gente talvez possa pensar em dois fatores, a cultura geral, a forma como a cultura funciona, que é essa cultura fast food, que a gente vive de respostas prontas, tira a parte da experiência. Li o livro, já sei, tá, mas e a experiência? A experiência do corpo, de fazer coisas, de compartilhar coisas, de comer coisas, cheirar coisas, e isso a gente não faz porque o livro não garante. Ao mesmo tempo, o livro, ele também é importante, porque ele é uma das formas de acesso a essa reflexão, só que ele não é a única, e o livro, ele acaba cumprindo um papel que a gente pode chamar de fetiche, porque é algo desejado, porque ele quantifica a experiência. Eu li dez livros sobre antirracismo, eu sei tudo que poderia ser dito. Eu produzi algo que me retorna e me confere uma credibilidade. Mas se a gente está pensando em informação, em expansão cultural, em relacionamento humano, em cultura, sem o corpo, sem a experiência, sem o reconhecimento da experiência, não tem como ter mudança. Aí a gente vai para uma outra chave. Eu só reconheço o que eu conheço. Se eu não conheço, para mim, nem sequer existe. O problema do racismo no Brasil também passa muito por esse lugar cultural. A gente quantifica em números, tantos negros acessaram o ensino superior, tantos livros, tantos autores, tantos escritores, mas a gente não tem a experiência. Porque é na experiência que o racismo se dá, como a gente viu nesse caso da escola. Está no currículo, mas não está na experiência. Perfeito. Então, dá para ensinar uma criança a ser empática, Jaque? Super dá. Assim como dá para ensinar uma criança a ser antipática. É uma questão de hábito cultural. De quanto a gente, na nossa experiência cotidiana, fazendo junto, está compartilhando outras perspectivas de mundo. E isso eu acho que é a parte mais importante do processo. Tanto quanto ler livros, estudar, ouvir esse podcast, pensar criticamente, o quanto a gente está fazendo junto. Está fazendo junto porque reconhece que o que o outro faz é tão importante. notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 2 de maio de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Bárbara Rubira. A montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail é o podcast arroba estadão ponto com. Um abraço para você e até mais. Peace.